E atenção aqui, você sabe que essa semana nós celebramos o Dia Internacional do Câncer. Essa data tem um objetivo muito interessante, que é na verdade aumentar a conscientização e a educação em todo mundo. Sempre com essa conscientização e a educação buscando solução. Além de incentivar a mobilização social pelo controle dessa doença terrível, que mata milhões e milhões a cada ano. Por isso, prevenir é sempre o melhor remédio. Então, eu vou pedir para você que atente de maneira muito especial a essa nossa reportagem que acontece agora. Prevenção, balança aí. O câncer não escolhe idade, etnia ou condição social. Chega de forma inesperada. Assim como foi com a Carla, que mesmo aos 37 anos descobriu que mais temia, o câncer de mama. Foi um susto, assim, quando eu recebi o diagnóstico do câncer de mama, eu, no dia eu perdi meu chão, sabe? Eu não consegui falar com ninguém, eu não consegui, eu não consegui fazer nada naquele dia. Mas, no outro dia, eu estava muito forte já. Eu me senti muito confiante de que, com muita fé em Deus, e de que aquilo ia ser só uma fase. Minha mãe me disse uma coisa que eu guardei muito, sabe? Que a batalha ia ser dura, mas a vitória ia ser certa. Foi o diagnóstico precoce que tornou o tratamento do câncer mais eficaz. Hoje, emocionada, Carla comemora o fim da quimioterapia. Graças a Deus e a todos os profissionais que me acolheram e que venceram junto comigo. Então, eu fiz a mastectomia, tive todas as complicações possíveis, mas Deus é maravilhoso, sabe? E hoje eu estou aqui, vim diminuir meu expansor e estou contando para você a minha história. Entre os tipos de câncer mais comuns, o de mama é o que tem maior incidência em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em 2018, foi uma média de mais de 2 milhões de novos casos. No Brasil, o cenário também é preocupante, com uma taxa de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Quando a gente fala câncer, a gente está falando de uma gama de mais de 100 doenças. Então, a gente tem esse nome, que é um nome muito feio e pesado, e embaixo dele um guarda-chuva de várias doenças, com vários tratamentos, com várias abordagens diferentes. Então, hoje que a gente está comemorando o 4 de fevereiro, o Dia Internacional de Combate ao Câncer, é para a gente lembrar, na realidade, que, em geral, essa doença vem aumentando, decorrente de maus hábitos de qualidade de vida e alimentação, em decorrência da maior longevidade da população. A gente tem mais pacientes idosos. O câncer não deixa de ser uma doença crônica também, que acomete principalmente idoso e faz parte do envelhecimento. Pelo SUS, o tratamento do câncer é gratuito, incluindo cirurgias e até o uso de medicamentos. O problema é que, diante da pandemia, o serviço ao paciente oncológico foi prejudicado, principalmente para se fazer os exames. O que não falta são mamógrafos. O que falta é todo o resto. É você ter uma rede organizada, é você ter fluxo de encaminhamento, é você ter rede de referenciamento e uma linha de cuidado efetiva para que a gente consiga encaminhar essa paciente para fazer a mamografia. A gente tem, por exemplo, aqui em Sergipe, uma cobertura mamográfica, quando a gente fala de SUS, de 19%. Isso quer dizer o quê? Que de 100 mulheres que deveriam estar fazendo mamografia, porque já tem idade para fazer, só 19 estão fazendo. E isso naquela dificuldade, né? Ou seja, ela vai, ela pega o exame, de repente é um exame que é positivo, ela não tem para onde ir, ela vai para o posto que precisa marcar. E isso entra dentro de um ciclo vicioso. Na contramão dos aspectos negativos da doença, ações como o Dia Mundial do Câncer e do Exame de Mastologia tem o intuito de chamar a atenção para os cuidados com a saúde e salvar vidas. Esse dia vem para lembrar a importância de se ter uma atenção adequada para uma doença que cada ano vem mais frequente. Então, foi anunciado agora no dia 2 pela Organização Mundial de Saúde que o câncer de mama acabou virando, infelizmente, chegou no pódio do primeiro lugar de ser o câncer mais comum em relação a todos os cânceres, independente do sexo no mundo inteiro. O câncer que ainda mata mais no mundo inteiro é o câncer de pulmão. Mas o tratamento e o diagnóstico do câncer de mama não deixa de ter um impacto, de ser uma coisa pesada para a mulher, de ser uma coisa, de ser um momento muito delicado na vida dela. Então, a gente quer trabalhar nos dois sentidos, no sentido de você prevenir o aparecimento da doença e no sentido de você fazer o diagnóstico precoce, caso essa doença apareça, para que a gente possa fazer uma abordagem menos agressiva, para que ela tenha um tratamento mais ameno, mesmo sabendo toda essa sensibilidade que envolve no diagnóstico. Ah, doutora Paula, que saudade, que figura humana linda e extraordinária. E o depoimento da Carla me emocionou tremendamente. Você viu, ela até chorou, dizendo da sua jornada. E nós sabemos exatamente dessa pandemia o que está acontecendo, né? A gente se horroriza, a gente se entristece, mas também a gente precisa se lembrar disso, né? Das mortes por câncer. Em nosso país, a gente não pode se esquecer disso também. E, acima de tudo, a solução sempre é a prevenção. O diagnóstico precoce facilitando a vida dessas pessoas.